Aí galera de Gangsta Vegas, essa é a missão, a décima quarta missão, já entramos no capítulo 2, a primeira do capítulo 2 e a décima quarta do modo história. Capítulo 2, olho por olho, fique vivo. Então galera, vamos uma lutinha aqui de artes marciais, aí como é de artes marciais, aí eu usei essa roupa aí de senzal, completo, traje completo, de capoeira. Ah, eu disse, vai a blada, Frank. Aí galera, é, leia a legenda aí que vocês se informam. Então vamos ver aqui a covardia aqui, mano. Covardia da porra, além de dois caras ainda com arma aí, eu de mão. O cara nojento da porra. Aí galera, leia a legenda bem direitinho pra vocês entenderem da cor é aí. Aí galera, missãozinha curta e rápida, missão concluída. Então aí galera, espero ter ajudado vocês aí. Então, valeu.